O mundo pode ser um lugar imprevisível, cheio de reviravoltas inesperadas. Em um momento, tudo pode parecer estar indo tranquilamente, e no próximo, uma bomba é lançada que despedaça tudo o que você achava que sabia. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem que decidiu investigar os comportamentos suspeitos de sua esposa. Aqui estou eu, um cara de 27 anos, contando minha experiência conturbada com minha esposa infiel. Vamos apresentar a estrela do show, minha esposa Kelly, que tem um ano a menos do que eu. Recentemente, ela me traiu com um amigo meu, também com 27 anos, que vamos chamar de Jay para simplificar a história. Nossa história começa quando eu tinha 22 anos. Eu estava em um casamento de um amigo e acabei sentado ao lado de Kelly. Nós dois éramos próximos ao casal, ela era amiga da noiva e eu era amigo do noivo. Mal sabíamos que nossos amigos tinham tramado nos juntar no casamento. Quando pus os olhos em Kelly pela primeira vez, fiquei completamente encantado com sua beleza. Conforme começamos a conversar, ficou claro que tínhamos muitas coisas em comum. A conversa fluiu facilmente, e nos demos bem instantaneamente. Conversamos, aproveitamos a refeição do casamento e até dançamos na pista de dança. Foi uma noite cheia de dança, bebida e, como você pode imaginar, um pouco de beijo no meio da pista de dança. Nossos amigos recém-casados ficaram extasiados ao verem seu plano de aproximação funcionando e nos perguntaram brincando sobre nosso relacionamento. No entanto, nós apenas demos de ombros e continuamos com nossa noite. Quando nos despedimos, não trocamos números de telefone. No entanto, uma semana depois, recebi uma mensagem de Kelly me convidando para sair. Nossa amiga noiva compartilhou meu número sem hesitação. Eu concordei, e assim nosso relacionamento floresceu. Avançando alguns anos, nosso relacionamento estava indo muito bem, exceto pelas brigas ocasionais que qualquer casal enfrenta. Nada muito sério surgiu. Eventualmente, eu a pedi em casamento, e menos de um ano depois, nos casamos. Desfrutamos de um pouco mais de um ano de felicidade matrimonial antes que meu mundo desabasse ao meu redor. Pouco antes de nosso primeiro aniversário, notei uma mudança no comportamento de Kelly. Ela começou a proteger mais o telefone dela, suas noites com as amigas pareciam se multiplicar como coelhos, e nossa vida íntima praticamente desapareceu. Eu trouxe essas preocupações à tona várias vezes, apenas para ser ignorado e acusado de deixar minhas inseguranças me afetarem. Kelly parecia indiferente aos meus sentimentos e preocupações, então, em resposta, fiquei mais frio. O beijo carinhoso de despedida quando saía para o trabalho desapareceu, e nossas conversas se limitaram ao necessário. Então, chegou a noite em que não aguentei mais e decidi verificar por conta própria enquanto Kelly dormia. Vasculhei seu telefone e laptop, olhando suas mensagens de texto, e-mails e aplicativos de mensagens, mas não encontrei nada suspeito. No entanto, tendo lido inúmeras histórias, sabia que tinha mais um lugar para verificar. O carro dela. Entrei furtivamente em seu carro e, para minha surpresa, encontrei um segundo telefone. Naquele instante, soube o que estava acontecendo, mas queria reunir todas as provas antes de confrontá-la, para que ela não pudesse escamotear dizendo que tinha acontecido apenas uma vez ou algo do tipo. Fucei o telefone e encontrei apenas um número suspeito. Li todas as mensagens, conectei o telefone ao meu computador e imprimi todas as conversas e fotos. Naquela noite, me vi pesquisando advogados de divórcio no meu escritório em casa. Passei horas lendo os perfis dos advogados até encontrar um de que gostei. Enviei um e-mail a ele, mas como era sábado, não esperava uma resposta imediata. Minha curiosidade estava no auge, e eu queria saber quem era o cara. Peguei meu telefone, disquei o número que tinha encontrado e pretendia me fazer passar por outra pessoa. No entanto, ao discar o número de Jay, o contato dele apareceu e meu mundo desabou. Explodi, gritando e xingando no meu escritório. Minha esposa abriu a porta para verificar o que estava acontecendo, e no momento em que a vi, gritei furiosamente para que saísse. Nunca tinha levantado a voz nem a xingado antes daquele dia. Fiquei trancado em meu escritório, fervendo de raiva e olhando fixamente para a parede. Precisava de uma bebida, então liguei para um amigo do casamento e perguntei se ele se juntaria a mim. Ele concordou, provavelmente porque pôde ouvir em minha voz que algo estava errado. Sem dar explicações, peguei todas as impressões e fui para o bar. Cheguei lá primeiro e pedi quatro doses de Jack Daniels e uma cerveja. Quando meu amigo, que chamaremos de Tony, chegou, eu já estava na minha última dose. Quando ele perguntou o que estava acontecendo, eu desabafei sobre a traição de Kelly. Ele foi quem me apresentou a Jay, e tudo o que ele conseguiu dizer foi, sinto muito cara, várias e várias vezes. Embora Jay e eu não fossemos próximos, éramos amigáveis quando nos encontrávamos em eventos sociais. Fiz Tony prometer que não contaria a ninguém sobre isso. Eu nem tinha falado com Kelly nem com um advogado ainda. Se sua esposa perguntasse sobre mim, ele deveria dizer que eu estava tendo problemas no trabalho. Ele concordou, bebemos e conversamos pela maior parte da noite. Por volta das três da manhã, chamei um Uber e fui para casa. Quando cheguei em casa, vi Kelly dormindo no sofá. Sem dizer uma palavra, fui para nosso quarto e dormi. Quando acordei, ela estava deitada ao meu lado. Não querendo enfrentá-la ainda, me vesti e saí de casa. Fui para o escritório e me afundei no trabalho o dia todo. Quando voltei para casa, por volta das 22 horas, minha esposa estava lá para me receber. Ela havia preparado o jantar e perguntou se eu queria que ela aquecesse. Simplesmente disse não e fui para a cama. Ela me seguiu perguntando o que estava me incomodando. Eu disse a ela para me deixar em paz e que queria dormir. Ela não me deixou dormir e continuou perguntando e tentando chamar minha atenção. Eventualmente, perdi a paciência e gritei para ela parar e me deixar dormir. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do advogado pedindo para nos encontrarmos mais tarde no dia. Confirmei a reunião e me preparei para sair. Quando desci, vi que Kelly havia preparado o café da manhã e queria conversar. Peguei um pequeno prato e me sentei. Ela começou dizendo que eu estava agindo de forma diferente e continuou falando sobre como eu tinha mudado. Ela queria saber por quê. Eu disse a ela que o trabalho estava estressante e a tranquilizei, dizendo que logo melhoraria. Depois de terminar minha refeição, disse a ela que precisava sair para o trabalho. Contava os minutos até encontrar o advogado. A reunião com o advogado correu bem. Entreguei todas as provas que tinha coletado. O advogado me disse, bem, sinto muito por tudo o que está acontecendo, mas fico feliz que você tenha reunido todas essas informações. Veja, vivemos em um estado de culpa, então sua esposa não tem direito a maior parte do seu dinheiro. Fiquei surpreso, nem tinha pensado nisso. Eu só queria me divorciar o mais rápido possível. Pedi ao advogado que fizesse cópias das provas e ele concordou. Quando cheguei em casa, estava pronto para confrontar Kelly, mas ela não estava lá. Liguei para ela uma vez, duas vezes, mas não houve resposta, então mandei uma mensagem de texto, não me importa se você está com o Jay agora, volte para casa, precisamos conversar. E, com certeza, ela ligou de volta em menos de um minuto, perguntando sobre o que eu estava falando. Tudo o que disse foi para ela voltar para casa imediatamente. Ela apareceu 15 minutos depois. Interessante, eu disse. 15 minutos é mais ou menos o tempo que leva para dirigir daqui até a casa do Jay. Que coincidência. Ela me olhou confusa. Dei-lhe um minuto para juntar seus pensamentos, mas ela estava claramente ocupada demais fazendo uma imitação de peixe dourado para responder. Sem palavras, perguntei. Ela tentou negar tudo e começou a me manipular mentalmente. À medida que começou a me insultar pessoalmente, bati com o punho na mesa para encerrar aquilo. Dei uma olhada nesta montanha que eu construí, eu disse, tirando minha pilha de provas. Mostrei a ela cada impressão uma por uma. Ela me disse para parar e começou a chorar. Ela até tentou se desculpar e disse que me amava. Engraçado, eu disse. Você estava tão determinada a me degradar e insultar há um minuto. Onde está aquele espírito inflamado agora? Ela tentou me abraçar, choramingando sobre o quanto estava arrependida. Eu ergui a mão, sinalizando para que mantivesse distância. Ela continuou se aproximando de mim, insistindo que poderia consertar as coisas e que faria qualquer coisa por mim, pedindo para irmos para o quarto. Você sugere que levemos isso para o quarto? Eu nunca vou tocar em você novamente. Além disso, sabe quem mais tem esses documentos? Meu advogado. Estou me divorciando de você agora. Pegue uma mochila, empacote suas coisas e saia da minha casa. Isso foi há três dias, e desde então, não tive notícias dela. Peço desculpas pelo tamanho desta história. Para aqueles que estiveram na minha situação, estou curioso sobre o que devo esperar a seguir. Obrigado por estar aqui comigo. Atualização 1 Olá a todos. Em primeiro lugar, um grande obrigado a todos vocês que tiraram um tempo para comentar ou me enviar mensagens. Seus conselhos e elogios significam muito para mim. Peço desculpas se não consegui responder a todos os comentários, tenho tentado acompanhar. Após o meu post inicial, me vi inundado com muitos conselhos, e sendo o homem sensato que tento ser, decidi seguir a maioria deles. Esta manhã foi tudo sobre o controle de danos. Primeiro na lista, agendei uma consulta com o médico para fazer um exame de DST, que está marcado para daqui a dois dias. Em seguida, entrei em contato com minha rede de apoio, meu pai e alguns amigos próximos. Todos eles foram muito solidários, oferecendo seus próprios conselhos e até mesmo ajuda. No entanto, como tenho essa situação sob controle, educadamente recusei a ajuda deles. Em seguida, chegou a hora de enfrentar a família dela. Enviei uma mensagem para a mãe e o pai dela, expressando minha gratidão por me receberem na família e por tudo o que fizeram por mim. No entanto, com o coração pesado, nem tanto, eles estavam meio sufocantes, informei que Kelly e eu estávamos nos divorciando. Disse a eles que poderiam me fazer qualquer pergunta, se desejassem. Em seguida, tive que dar a notícia à irmã de Kelly. Éramos bons amigos, e eu sabia que essa notícia destruiria essa amizade. Eu mandei uma mensagem a ela, e, sinto muito ter que te enviar esta mensagem, mas Kelly e eu estamos nos divorciando. Eu queria que você soubesse desde o primeiro dia que você me aceitou como um irmão, e eu ainda estarei aqui se você precisar de algo de mim. Pouco depois, os pais dela responderam. Eles disseram que estão tristes em ouvir isso. O que aconteceu? Por que Kelly não disse nada? Está tudo bem com ela? Respondi, Kelly esteve em um caso há pelo menos um ano. Eu pensei que ela poderia ter entrado em contato com vocês. Não ouvimos nada dela. Vamos ligar para ela. Após lidar com a família dela, era hora de enfrentar a tarefa difícil de falar com a noiva de Jay. Eu tinha um pressentimento de que Kelly e Jay poderiam ter criado algum plano engenhoso para continuar escondendo o segredo. Ou Kelly não tinha revelado que eu sabia, ou eles eram apenas idiotas. Mandei uma mensagem para ela por volta das 14 horas, perguntando se poderíamos nos encontrar para um café. Nos encontramos em uma cafeteria descolada, e enquanto eu tomava meu péssimo café, disse Elao, não há uma maneira fácil de dizer isso, então vou apenas dizer. Jay está te traindo com minha esposa há mais de um ano. Ela obviamente ficou chocada, então eu acrescentei, eu só descobri alguns dias atrás. Eu deveria ter te contado naquele momento, mas tinha um divórcio para começar e minha própria festa de pena para participar. Ela perguntou como eu descobri, então contei a ela tudo o que está no primeiro post. Perguntei se ela queria ver as provas que eu havia coletado e puxei um fichário. Ela pegou o fichário, passou pelas mensagens e fotos e começou a chorar silenciosamente. Eu disse a ela que ela era mais do que bem-vinda para levar o fichário, até mesmo tinha cópias extras, caso ela quisesse confrontar Jay ou testar suas habilidades de mentir. Ela me agradeceu, levantou-se, pegou o fichário e foi embora. Enquanto ela se afastava, parecia completamente derrotada. Antes dela sair, eu me certifiquei de deixar claro que, se ela precisasse de alguma coisa de mim, bastava pedir. Agora, eu sei que muitos de vocês me aconselharam a ficar sóbrio e manter a cabeça fria, mas honestamente, meu mundo acabou de desmoronar sobre mim. Então, decidi passar esta semana me afogando na autopiedade no meu alpendre, com algumas bebidas, charutos e música alta. Mas não se preocupe, esta festa de pena vai parar quando a semana acabar. Planejo parar de me sentir miserável e voltar à minha rotina normal. Em uma nota mais leve, já empacotei a maior parte das coisas dela, roupas, joias, etc. Também fiz a gentileza de incluir nosso livro de casamento em cada foto com ela nas caixas. Disseram-me que sou um cara generoso. Se e quando ela decidir voltar para pegar suas coisas, não pretendo ser um anfitrião gracioso por mais tempo do que o necessário. E antes que sua imaginação se descontrole, deixe-me garantir que não estraguei suas roupas ou qualquer coisa assim. Bem, talvez eu tenha quebrado algumas molduras de fotos, mas quem está contando? No momento, tudo está bastante calmo. Eu fiz minha parte espalhando a triste notícia da traição para todos que precisavam saber. Minha consulta médica está marcada. Meu advogado está trabalhando para me tirar dessa bagunça, e 90% das coisas dela estão cuidadosamente empacotadas em caixas. Se ela continuar mantendo distância, isso pode se tornar o divórcio mais tranquilo da história. Obrigado por continuar comigo através de tudo isso. Seus conselhos e apoios são sempre apreciados. Atualização 2 Olá a todos, peço desculpas pelo meu recente desaparecimento e pelo silêncio nos comentários e mensagens. Acredito que agora esteja em dia, então aqui está o que há de novo desde a última atualização. Tenho me entregado à minha festa de pena pessoal, bebendo, bebendo e bebendo mais. Diria que este é meu primeiro momento semisóbrio desde que a revelação me atingiu. A série de emoções tem sido difícil de articular, mas entorpecido provavelmente é a melhor descrição para mim. Então, mencionei que notifiquei todos sobre a situação. A única que não respondeu foi a irmã de Kelly, Wendy, com quem sempre fui muito próximo. Naquela mesma noite, depois de mais algumas bebidas, eu apaguei no meu pátio de trás, uma coleção eclética de garrafas e latas de cerveja me fazendo companhia. Acordei com o cheiro de café da manhã sendo preparado. Meu primeiro pensamento foi, ah, meu Deus, Kelly está de volta e acha que um café da manhã é seu bilhete para a redenção. Me preparando para uma briga, fiquei chocado ao ver que era Wendy. Wendy viu que eu estava acordado, correu até mim e me abraçou, depois me levou até a mesa e serviu um prato. Enquanto eu comia, ela compartilhou o lado dela da história. Aparentemente, Kelly havia aparecido na casa dela minimizando nossos problemas como um obstáculo temporário. Quando mandei uma mensagem para Wendy sobre o divórcio, ela confrontou Kelly, que se desmoronou e confessou tudo. Corrigi Wendy, dizendo que não havia como ela ter contado tudo. Então, eu contei os detalhes sujos. Wendy revelou que Kelly havia tentado fazer parecer que foi apenas um erro único. Deixei claro para Wendy que a reconciliação com Kelly não era uma opção e que Kelly deveria encontrar um advogado. Para minha surpresa, Wendy estava do meu lado. Ela confirmou que, embora se importasse com sua irmã, também era minha amiga e não me abandonaria. Isso aqueceu meu coração. Wendy ficou comigo por dois dias no quarto de hóspedes e saiu esta manhã. Quando estava saindo, eu estava fazendo as malas para uma viagem à minha cabana, que eu já possuía antes do casamento, então está fora dos limites para Kelly também. Estava reunindo meu equipamento de caça e pesca quando Wendy pediu para se juntar. Por mais que eu apreciasse a companhia, sugeri que ela provavelmente deveria verificar sua irmã. Ela concordou, me abraçou e partiu. Para aqueles que estão criando histórias de amor entre Wendy e eu, esperem aí. Ela tem apenas 20 anos, muito jovem para mim. Temos uma ótima amizade, nada mais. Em outras notícias, fiz exames médicos, os resultados devem sair até segunda-feira. Também tenho acompanhado a noiva de Jay, oferecendo um ouvido para desabafar. Estarei online por um tempo, então fiquem à vontade para deixar perguntas ou conselhos nos comentários ou mensagens. No entanto, estou indo para a cabana no fim de semana, onde a internet é inexistente, então estarei desconectado. Quero agradecer a cada um de vocês por ler, entrar em contato e me apoiar. Vocês todos têm sido a luz no fim de um túnel muito escuro. Para aqueles que estão passando por situações semelhantes, meu conselho é manter o foco, definir um objetivo de cada vez. No meu caso, foi advogado, médico e depois notificar a todos. E lembrem-se, mantenham seus assuntos pessoais fora da internet. Obrigado novamente pela paciência e apoio. Atualização 3 Aqui estou eu novamente. Eu contei a todos sobre Wendy indo para minha casa e ficando por alguns dias. Ela saiu quando eu estava indo para minha cabana para caçar. Boas notícias, consegui abater um belo servo de 8 pontas no meu primeiro dia lá. Isso foi um grande golpe de sorte, já que deixou o restante do meu tempo para pescar. Peguei dois peixes de tamanho decente, que se transformaram em uma refeição, e o próximo será preparado para consumo. Passei o resto da minha estadia na cabana processando minha caça e aproveitando as vistas naturais. Além de um ou dois drinks por dia, mantive minha promessa de ficar sóbrio durante a viagem. Minha farra de bebedeira ficou restrita à semana anterior. Agora, quanto aos eventos dos últimos dias, recebi uma ligação do meu médico, e felizmente, está tudo bem. Não muito surpreendente, considerando a falta de noites apaixonadas com a Kelly nos últimos meses, mas nunca se pode ter certeza de mais. Entrei em contato com a noiva do Jay, mas não a ouvi de volta por um tempo. Eventualmente, ela respondeu dizendo que estava ficando com sua família. Lendo nas entrelinhas, parece que as coisas não estão indo muito bem para ela também. Eu disse a ela que se houvesse algo que eu pudesse fazer, ela só precisaria entrar em contato. Ela pediu para nos encontrarmos para tomar um café, o que aceitei prontamente. Nos encontramos na mesma cafeteria estranha e moderna no dia seguinte e conversamos por cerca de duas horas. Discutimos tudo sobre a Kelly e eu. Ela estava curiosa sobre as medidas que eu estava tomando e se havia alguma chance de reconciliação. Deixei claro que a traição era um ponto de ruptura para mim, dada a egoísmo e desrespeito que envolve trair, ainda mais por um ano inteiro. Ficou claro que a Kelly realmente não se importava comigo. Quando perguntada sobre seu plano, ela disse que estava confusa, pois tudo o que ela pensava ser verdade se revelou mentiras. Ela não tinha certeza sobre o próximo passo, se deveria seguir em frente ou perdoá-lo. Eu disse sinceramente a ela que se ela pudesse perdoar alguém por traí-la por tanto tempo, ela era uma pessoa melhor do que eu. Ela compartilhou que sua família estava sugerindo que ela perdoasse o Jay e continuasse com o casamento. Eu disse a ela que só porque é o que a família quer não significa que ela precisa seguir por esse caminho. Jay, obviamente, não respeita o casamento, ele traiu você, sua noiva, com minha esposa. Isso é um claro sinal de que ele não é material para o casamento. Encorajei-a a fazer o que achasse certo e tomar suas próprias decisões. Eu relatei quando descobri e tentei encontrar uma maneira de meu coração enganar meu cérebro para pensar que eu poderia aceitar e perdoá-la, mas simplesmente não consegui fazer isso. Encorajei-a a seguir sua intuição, pois, com base na minha experiência, o cérebro e o coração às vezes podem te levar pelo caminho errado, mas os instintos intestinais geralmente estão certos. Ela me agradeceu e nos despedimos. No dia seguinte, meu advogado me informou que aquele havia sido notificada em seu local de trabalho. Wendy me ligou logo depois, dizendo que aquele não tinha saído de seu quarto o dia inteiro e estava soluçando na cama. Expliquei que ela havia sido notificada e provavelmente estava lidando com as consequências de suas ações. Wendy perguntou sobre minha viagem à cabana, e eu contei a ela. Após uma breve conversa, desligamos, e comecei a me preparar para a possível tempestade que a Kelly pode desencadear agora que foi notificada. Estou aqui esperando pacientemente, com advio a mão para a possível dor de cabeça. Informei meu amigo, e ele concordou em vir ser testemunha, caso as coisas saiam do controle. Atualmente, estou escrevendo isso, aguardando o furacão Kelly potencialmente passar pela minha casa. Se ou quando isso acontecer, enviarei outra atualização. Obrigado a todos por lerem. Atualização 4 Olá novamente a todos. Eu sei que postei apenas dois dias atrás, mas tenho algumas notícias para compartilhar. As coisas ficaram um pouco agitadas desde a minha última postagem, e eu ainda não tive a chance de ler e responder aos comentários, então peço desculpas por não ter feito isso. Para aqueles que estão vendo meu post pela primeira vez, aqui está um resumo rápido de tudo o que aconteceu até agora. Minha esposa apresentou os sinais típicos de infidelidade, então eu fiz uma investigação e encontrei um segundo celular no carro dela. Isso me levou a imediatamente procurar um advogado, iniciar o processo legal e confrontar minha esposa. Após uma discussão verbal, ela fez uma mala e saiu. Em seguida, informei nossos amigos próximos, meu pai e a família dela sobre a situação. Além disso, entrei em contato com a noiva do amante dela e revelei tudo o que eu sabia e podia provar. Dois dias atrás, ela foi notificada em seu trabalho. Agora você está atualizado. Cerca de uma hora após minha última postagem, eu estava esperando Kelly aparecer em casa, considerando tudo o que aconteceu, eu não tinha certeza do que esperar dela. Verifiquei todas as câmeras de segurança ao redor da casa para garantir que estivessem funcionando corretamente, tanto dentro quanto fora. Também liguei para meu amigo, alertando de que Kelly havia sido notificada hoje, e se ela aparecesse, ele precisaria vir o mais rápido possível. Eu não iria para a prisão por causa dessa mulher. Como se viu, minha cautela estava justificada. Kelly apareceu em casa, batendo na porta e gritando para ser deixada entrar. Imediatamente, liguei para meu amigo e para Wendy para que viessem. Ela estava xingando e implorando para eu deixá-la entrar, e tudo o que pude fazer foi rir, me perguntando por que ela não usou suas chaves para entrar. Quando meu amigo chegou, ele ficou dentro da caminhonete e começou a gravar o drama em curso em seu celular. Sua esposa, que era amiga de Kelly, saiu do caminhão e tentou acalmá-la, mas Kelly agrediu e gritou para ela cuidar da própria vida. Isso fez meu amigo chamar a polícia. Quando eles chegaram, Kelly tentou se fazer de vítima, chorou e disse aos policiais que o havia agredido e jogado para fora de casa. Meu amigo e sua esposa relataram o que viram quando chegaram, mas como não viram o evento inicial, não puderam confirmar nem negar as acusações de Kelly. Um dos policiais se aproximou da minha porta, e assim que abri, Kelly apontou para mim, alegando que eu havia agredido e exigiu minha prisão. Eu estava prestes a ser algemado quando insisti que poderia provar suas mentiras. O policial me permitiu mostrar a ele as imagens das câmeras externas. Após revisar o vídeo, o policial pediu desculpas por tirar conclusões precipitadas e assumir que eu estava errado. Eu disse a ele que não o culpava, aparentemente, durante o discurso de Kelly, ela gritou ele me bateu, o que levou meus vizinhos a chamar as autoridades, causando o julgamento dos policiais antes mesmo de chegarem. Depois de lidar com as autoridades por cerca de meia hora, Kelly foi algemada e acusada de perturbação da paz, intoxicação pública e dirigir sob influência de álcool. Enquanto a polícia estava levando Kelly para o carro deles, Wendy apareceu. Ela me perguntou o que havia acontecido, então mostrei o vídeo de todo o incidente no meu celular. Um policial se aproximou de mim e me entregou o número do caso e alguns documentos. Wendy começou a fazer perguntas sobre as acusações, então eu simplesmente entrei em casa. Wendy me seguiu pouco depois e sentou ao meu lado. Ela explicou que tinha saído de casa por apenas 10 minutos para ir à loja, e quando voltou, Kelly não estava mais na sala de estar. Ela presumiu que Kelly tinha ido para a cama depois de beber muito vinho. Wendy e eu conversamos por um tempo, e ela me pediu para passar a noite, ao que respondi que ela era bem-vinda a qualquer momento. Wendy me informou que Kelly teria que passar a noite na cadeia. Eu não tenho certeza do motivo, mas ela poderá pagar fiança de manhã. Depois de compartilharmos uma cerveja, fomos dormir. Quando acordei na manhã seguinte, Wendy já tinha ido embora para se encontrar com os pais. Não ouvi mais nada de Kelly, de Wendy, ou dos pais delas desde então, mas posso apenas imaginar que a conversa não está sendo agradável. Atualização 5 Não ouvi mais nada de Kelly desde aquele incidente, mas seu advogado entrou em contato com o meu indicando que ele a representará. Finalmente, podemos prosseguir com o processo legal. Além disso, entrei em contato com a noiva de Jay para verificar se havia alguma atualização do lado dela. Trocamos algumas mensagens de texto, e ela me informou que expulsou Jay de sua casa. Seu pai e irmão embalaram todas as suas coisas e as levaram para a casa dele. Ela me confidenciou que seu pai e irmão estavam tentados a confrontar Jay fisicamente, mas ela pediu que não o fizessem. Ela quer deixar essa bagunça para trás e seguir em frente. Ela agradeceu por eu estar verificando como ela estava e me assegurou que seus amigos próximos estavam lá para apoiá-la. Compartilhei com ela o link da minha página no Reddit para que ela pudesse ver todo o apoio que vocês têm me dado a mim e a ela. Na sexta-feira, assim que terminei o trabalho, corri para casa. Meu plano era passar o fim de semana na minha cabana. Ao chegar lá, encontrei Wendy na minha entrada. Ela queria recolher as coisas de sua irmã e tinha uma lista de itens que Kelly esperava que fossem devolvidos. Quase todos os itens já estavam embalados em uma caixa ou guardados na minha garagem, aguardando para serem retirados. Deixei claro que não seria responsável por qualquer acusação de dano às coisas de Kelly. Em vez disso, ofereci pagar uma empresa de mudança para embalar e transportar todas as coisas dela. Isso se devia ao fato de que eu estava indo para a minha cabana e não tinha tempo para lidar com os problemas de Kelly. Wendy concordou e esperou que eu tivesse um bom tempo. Ela pegou uma caixa com roupas de Kelly e a colocou em seu carro antes de partir. Ela perguntou se poderia me acompanhar em minha viagem à cabana, e eu concordei felizmente. O fim de semana na cabana ocorreu muito bem. Na última vez que estive lá, percebi o quanto aquele lugar era precioso. Com suas belas vistas e total isolamento, era um retiro tranquilo onde alguém poderia verdadeiramente relaxar. Na segunda-feira, liguei para uma empresa de mudança, e na terça-feira, três homens com um caminhão grande apareceram e começaram a carregar as coisas de Kelly. Registrei meticulosamente e tirei fotos de cada item enquanto eles eram embalados e carregados. Agradeci aos carregadores pela paciência e dei a cada um deles uma gorjeta extra. Enviei todas as fotos e gravações para meu advogado e continuei com o meu dia. A casa parece vazia, mas limpa-se em todas as coisas de Kelly. Meu advogado me aconselhou a não descartar nada que pudesse ser considerado propriedade compartilhada, então movi a maioria dos móveis para uma unidade de armazenamento. Tenho dormido no quarto de hóspedes desde que ela saiu, e só agora comecei a comprar móveis novos. A maioria deles provavelmente ficará na garagem agora que tem um espaço. Apesar de tudo, não planejo manter a casa, mesmo se ganhar no divórcio, pois ela guarda muitas lembranças dolorosas. Obrigado por ler. Atualização 6 E aí pessoal, aqui está uma nova atualização. Poucos dias depois que os carregadores transportaram as coisas de Kelly, meu advogado recebeu alguns documentos. Aparentemente, de alguma forma eu tinha danificado suas pertences, e ela estava exigindo que eu pagasse a ela uma indenização, ameaçando-me levar a tribunal caso contrário. Meu advogado, destemido, prontamente enviou ao advogado dela todos os vídeos e fotos, perguntando onde estavam esses supostos danos. Segundo ele, essa situação só demonstra ainda mais a instabilidade dela ao juiz, e embora possa ser uma dor de cabeça agora, servirá como excelente evidência no tribunal. Parece que o advogado dela não estava preparado para o nível de minúcia que eu possuo. Quero dizer, eu fotografei e documentei tudo. Quando descobri o caso da minha esposa, por algum motivo me vi atraído por esta página. Li as histórias de terror sobre o que alguns ex-cônjuges fizeram com eles, e recusei veementemente a me tornar mais uma estatística. Me preparei para praticamente qualquer acusação que ela pudesse lançar contra mim. Neste ponto, há pouco que ela poderia fazer que me surpreenderia. Kelly tem me ligado aproximadamente a cada dois dias, mas como um homem evitando um operador de telemarketing, eu nunca atendo. Se ela deixa uma mensagem de voz, nem me dou ao trabalho de ouvi-la. Em vez disso, encaminho diretamente para o meu advogado. Sempre que envio algo para ele, ele ri e me diz, você é o sonho de qualquer advogado. Você segue cada conselho e compilou uma montanha de evidências por conta própria. Não é um exagero quando digo que ele repete isso toda vez, mas sempre traz um sorriso ao meu rosto. Ter a garantia de que estou fazendo tudo certo certamente torna essa situação maluca um pouco mais suportável. Cerca de duas ou três semanas atrás, meu advogado me informou que tínhamos evidências suficientes para enterrá-la fora do tribunal. Se nossa tentativa falhar, pelo menos refletirá favoravelmente sobre nós por tentar. Marcamos uma data para nos encontrarmos no escritório de um advogado neutro. Ele me aconselhou a não reagir a nada que Kelly pudesse dizer, lembrando-me de que tudo seria gravado para que um juiz lesse, se isso fosse para o tribunal. Chegamos cedo, e para minha surpresa, ela já estava lá esperando com seu advogado. Parecia uma cena de um drama de tribunal. Os advogados começaram sua troca de cortesias, enquanto Kelly e eu ficamos em silêncio, atenção palpável. O advogado de Kelly quebrou o gelo perguntando sobre nossa oferta. Meu advogado, com um riso que poderia rivalizar com um personagem de sitcom, respondeu, dada a montanha de evidências detalhando a infidelidade e o comportamento inadequado de Kelly, a única oferta que faremos é a metade do preço de venda da casa e metade da conta poupança. Isso é mais do que qualquer juiz lhe concederia. Basicamente, você sairá com o que trouxe para o casamento. Kelly começou a chorar, perguntando se havia algo que ela poderia fazer para consertar as coisas. Eu respondi, você está me traindo desde antes do nosso casamento. Não há nada que você possa fazer para me fazer esquecer ou perdoar o que você fez. Assine os papéis, é mais do que você merece, e eu quero acabar com essa farsa que você criou. Ela se desculpou e foi ao banheiro presumivelmente para se recompor. Ao retornar, ainda com lágrimas nos olhos, ela assinou os papéis e partiu logo depois. Em cerca de um mês, tudo será protocolado, e tudo o que preciso fazer é vender a casa. Não consigo expressar minha gratidão o suficiente por todos o apoio e conselhos. Isto nos leva ao fim desta história. Eu acho incrível essa mulher achar que ainda teria como consertar o casamento depois de tudo que ela fez. Traição não tem perdão. Com uma mistura de respeito próprio e uma determinação firme, o autor esteve sempre um passo à frente que sua esposa. Este é um exemplo perfeito de como lidar com uma traição. Se você gostou deste vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal.